Música Logo aos 6 minutos o melhor jogador do torneio eleito pelos jornalistas e vencedor da bola de ouro sofre uma entrada dura de Sanches. Anderson abandonaria a partida pouco depois com dores no tornozelo. Aí só dá México. Dois Santos cruza e Vela abre o placar. Ele é o artilheiro do campeonato com 5 gols. Dois minutos depois Omar acerta um lindo chute e não dá chance para o goleiro Felipe. No fim do jogo Guzmán divide com Felipe, com Maurício, mas o dia não era mesmo da seleção. México 3 a 0. O Brasil morre na praia e não consegue conquistar o tetra da competição. O México leva o título pela primeira vez.